Fala galera, beleza? Aqui é o André e bem-vindos a Totem Stacker. O que é isso? É aqueles negócios, não é tipo Jenga, sei lá qual, mas é que você empilha coisas, você tem que empilhar as coisas perfeitamente. Só que FNAF né cara, eu falei por que não, tudo que tem aqui no canal é sofrência, então vamos, vamos avançar né cara, por que não? Tá, espaço, tá, eu tenho que ficar empilhando os bagulhos, vocês vão ouvir espaço aí loucamente. Empilha, 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 vai ficar empilhando, o que é aquilo? Eu posso clicar nisso que acontece, tá, envie bolo, dê bolo para as crianças, ok, como é que faz isso? Tá, cadê o bolo? Tem que esperar ela ficar irritada, aí bolo, bolo, come, tem como correr, joga essas crianças irritadas, essas carecas, você faz uma pizzaria e aí um monte de careca se junta e arruma um super plano, para poder invadir ela, e aí essa gringa de careca invade sua construção, é um saco, você já experimentou isso? Eu sim, é um saco. Tudo bem, vamos ir pelo meio, vamos ir pela ordem de quem está se irritando primeiro. Tá, te passo pra cima. Acabou? Ganhamos! Ok aí, mano, que nem existe a location, que incrível, mano, mó legal. Aproveite algum tempo em casa. Aposto que não tem tempo em casa, cara, porque eu já tô em casa e no jogo não vai ter cutscene. Vai continuar? Tá, ok. Continua. Tem alguém falando alguma coisa, cara, no fundo. Só que eu não faço ideia de quem é. Tá, ok. Então, checkpoint. Para de falar, bro, caramba. Não quero falar. Checkpoint. Não tem checkpoint aqui. Tá, é... Ajude o Fox a coletar um ouro. Colete o ouro, Fox. Colete o ouro, todo o ouro. É isso aí, ficar rico. Colete todo o dinheiro possível. É isso aí, mano. Pagar... Não! Ok, vamos de novo, mano. Se cair um dinheiro rosto... É, laranja. Não colete. Não você vai de beijo. Irmão! Caiu um dinheiro. Calma, cara. O cara acha que é rico. Tá, vamos coletando. Coleta, coleta, coleta. Se cair um dinheiro laranja, você morre. Só que o dinheiro laranja... Não, se cair um dinheiro laranja, você morre. Só que... O amarelo. Você não pode deixar nenhum amarelo cair. Como é que isso funciona? Não, não... Não tem como. Não adianta. Não funciona. Muito difícil. Vamos lá, de novo. Coletando o dinheiro laranja... Amarelo. E aloe. Irmão, que... Que... De novo. Onde vem o laranja? Se ele cair... Mas não tem como deixar ele... Não deixar ele... Não tem como não... Português é difícil, gente. Ok, passou um. A run foi de sorte dessa vez. A run foi de sorte. Tá indo. A run tá indo de sorte. Pelo jeito. Aí, deixando o Foxy rico. Cadê a laranja? Tá ali, ok. Consegui um RGN bom dessa vez, cara. O dinheiro não tá caindo junto com o amarelo. Que é bom. Diz que completou. Quando que acaba? Como é que vai embora, cara? Eu cansei. Eu não quero mais. Cara... A laranja. Tô esperando pela tristeza poder chegar. Ok. Chegamos no mesmo recorde de antes. Tá. Agora a laranja vem e destrói a nossa vida. Não. Que palhaçada. Como é que volta? Porque eu cliquei nisso. Tem como voltar. Vamos lá. Quem desiste é desistente, cara. Aí... Eu sou desistente, mas estou por trás de uma câmera. Então. Não quero passar vergonha, né, mano? O FPS tá descendo. Não sei por que o PC tá rodando, tá morrendo pra poder rodar. PNG coletando PNGs. Acima de 100, obviamente, é que eu tenho que coletar. Laranja. Nossa, boa. Foi, 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 foi. Eu acho que talvez até seja run, cara. Aê, boa. Ganhamos. Aí sim. Mas agora a gente perde, né, mano? Agora a gente perde. E aí, Foxy, vai adiantar ou não? Crachou? Ok. Eu continuo do Freddy, então. Eu ganho o negócio do Foxy à toa. O que eu ganho com o Foxy? Eu vou ignorar completamente ele, cara. Eu vou ignorar completamente o Foxy. Mantenha o ritmo. Mantenha o ritmo. O ritmo tá indo de base. Cadê o ritmo? Nossa, eu fiz... O que é aquilo ali? O que é aquilo ali, cara? Fiz um Z. Mais um minigame ali em cima. O Funtime Freddy. O que você tá fazendo, Funtime Freddy? Tá, deixa eu tentar passar um checkpoint aqui. Checkpoint, por favor. Funtime Freddy, vamos ver o que ele quer. Não! Não, por quê? O que é tempo? O que é tipo, ver o horário de show? Quatro da manhã. Dois da manhã. Uma da manhã. Então, uma da manhã é esse. Uma da manhã. Sai! Vem embora! Dois da manhã é esse. Dois da manhã é a Circo BB. O que houve? Três da manhã é esse. O que? A câmera tinha ficado preta! Eu achei que tinha dado bom. Por que a câmera ficou preta? Um, dois, três, quatro. Ah, tá organizado ali, cara. Nem preciso fazer nada. Quando eu dou choque, a câmera simplesmente morre. Tava, vou ficar olhando o horário ali em cima. Um. Tava ali! O que? Ah, não, pera. Trocou o horário. Por quê? Não entendo. Ah, eu tenho que clicar de novo. Mas que tristeza. Dois da manhã é ela. É Belora. Proporções são interessantes. Ok. Clica. Foi. Dois da manhã é essa. Treco aqui. Coloquei. O que é quatro da manhã? Eu não lembro. Eu não mais lembro. Clica. Caramba. Foi. Quatro da manhã é o Funtime Frodo aqui. Ok. Vamos lá, Funtime Frodo. Aparece. Vamos. Boa. Foi. O que falta? Ganhamos. Ok. Foi. Simples o suficiente. Eu que sou uma antiviscagada mesmo. Eu sei que isso ganha. Eu não sei que isso adiciona. Achei que fosse checkpoint. Só que aparentemente não. E aí, vai. Eu volto tudo. Vamos lá. Continua. Tá. Falta em Fred de novo. Eu voltei. Do Foxy. Por quê? Por que eu voltei pela droga do Foxy? Tá. Vamos. Filha. Boa. Boa. Quase que eu faço cagada. Boa. Boa. Tá tudo cagando. Cagada insana. Meu espaço. Vai pro saco. Checkpoint. Boa. 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 Uh. Quase que eu vou de base. Vamos. Vamos pro espaço agora. Ali é outro Foxy. Ó um Endo. Acho que é um Endo. Eles pegaram a hinder do Foxy e calvaram ele. Vamos. Minigame do Endo, não. Pera. Eu me salvei. O que que eu... Deixa eu ver. Tá. Eu vou jogar como Endo e preciso encontrar a roupa. Como? Que? Eu não fiz nada. Tá. Não tem uma coloração... Alta. Quem seria? Uma coloração alta seria a Tica. É o amarelo dela desbotado. Tá. Tá. Tá faltando. Tipo em... De... Espelhagem. Bono. Que? Tá faltando a parte de espelhagem dele. Tipo os braços. Tá. Isso aí é a Tica. Aí, mano. Vestido. Tá faltando uma parte completa do corpo. Boni. Quem? Olhos verdes. Quem tem olhos verdes? Eu acho que é o Boni. Boa. Aí sim. Caramba. Esse foi meio que um chute, mano. Mais ou menos um chute, né, mano? Mais ou menos um chute. Só um pouquinho de um chute. Um pequeno chute. Mas agora o imbecil volta tudo do começo. Lá do Foxy, né? Ah, volta do Phantom Freddy. Por quê? Por que a vida é assim? Pimba, certa, 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 certa. Vamos. Alguma hora eu chego, mano. Agora uma hora eu chego lá. Alguma hora tem checkpoint. Cara, isso é pior. Pior construção que eu já vi na minha vida. Vamos lá. Tá indo. Aquilo é o Phantom Freddy? A chica? Não, acho que é o Golden Freddy do FNAF World. É, ainda bem, mano. Eu conheço as minhas rendas. Eu conheço meus modelos 3D. Meus, não. Eu conheço modelos 3D, não meus. Mas eu conheço eles. Deixa eu passar um pouco dele. Oi. Tottenstacker. Edição de Halloween chegando em breve. Por enquanto você venceu. É isso? Uma estrela? Beleza, eu sei que vocês estão se perguntando. Em Redood in Gaming, uma estrela quer dizer que tem mais de uma estrela. O que eu vou fazer, então? Talvez. Ir para a lua. Para a lua. Vamos lá. Vamos. Para a lua. Vamos para a lua. Vamos roubar a lua. Juntos. Bosta. Esse grito é muito estranho, cara. Não dá para spamar. Mas que droga. Tem que ser igual a gente. Tem que ser igual a gente. Tem que ser igual a gente. Não pode apressar, não. Estamos chegando. Estamos chegando na lua. Checkpoint. Espera, eu tenho um checkpoint. Estou pensando que... Talvez tenha mais, então. Talvez tenha mais coisa. Closing time. Fechamento. Fechando. Hora de fechar. Hora de acabar. O final. É o final. O que que quer dizer? Reiniciou? Eu acho que reiniciou, mano. É. Acho que reiniciou. Né? Coleção. São os minigames. Hum, interessante. Por que o cocodudo Endo é tão grande? Então é isso aí, pessoal. Isso foi Totten Stacker. É um jogo interessante. Parece que vai ter mais. Por enquanto é só isso. Duas estrelas. Como é que consegue a terceira? Eu não sei. Talvez diga nos comentários se vocês descobriram. Então, foi divertido, cara. Eu gostei. Um joguinhozinho sem estresse demais. Então, é isso aí. Vai aparecer o vídeo aqui na esquerda pra vocês verem. Da série de Final Fantasy Wanted. Ou seja lá o que tem mais recentes. Ou seja lá o que mais maluco tem recentemente no meu canal. Então, deixa o seu gostei. Comente o que você achou desse jogo aqui. E quais mais jogos você quer que eu jogue. Então é isso aí. Deixa o seu gostei. Comente. Se inscrevam. E é isso aí. E valeu. Um agradecimento especial a todos os membros do canal. Nível clássico. Nível toy. E aos do nível fun time. Esses sendo. Wajinamun. Wolf. Chocomel. E Wuriel BR. Obrigado a vocês por fazer esse trabalho. Um pouco menos trabalho.